Oi gente! Hoje eu vim fazer um vídeo pra falar sobre bases. Vocês me pedem muito indicações, né? Eu recebo comentários, mas qual base que eu compro? Essa base que você usou em tal vídeo é boa? Aquela outra base que você usou no outro vídeo? Qual é melhor? Qual é melhor pro meu tipo de pele e tal? Gente, a base é uma coisa muito importante na hora da maquiagem, porque ela tem que unificar, é deixar todo o rosto de uma cor só. E aí você vai precisar ver como que é o seu rosto antes de escolher a sua base. Se você tiver o rosto muito oleoso, você precisa de bases que não tenham óleo. Bases que sejam mais sequinhas, geralmente vem na embalagem escrito Oil Free e tal. E esse tipo de base que não tem óleo vai funcionar muito bem na sua pele oleosa. Já se você tem uma pele mista, é um pouco mais fácil, porque tem várias bases que conseguem se adaptar ao seu tipo de pele. Se você tem uma pele seca, aí que você precisa de uma base mais oleosa, talvez uma base em creme, daquelas em bastão, outro tipo de base que vai funcionar super no seu rosto. E outra dúvida também que eu recebo muito é sobre o tom de base, principalmente quem quer... Principalmente quem quer comprar base na internet, que aí fica em dúvida qual cor que é a minha, será que essa cor vai ficar clara, será que essa cor vai ficar escura. O que eu digo pra vocês é testar também. Pega a base, coloca no seu rosto, vê como que ela vai ficar. Não adianta colocar no braço, porque o nosso braço pega sol diferente, dependendo da roupa que você use, dependendo se você usa protetor solar no seu rosto, como deveria, né, e no seu corpo também. Dá uma diferença de cor, então você tem que optar por uma base que fique da cor do seu corpo inteiro. Se você tiver o rosto um pouquinho mais claro, você tem que usar uma base um pouquinho mais escura, pra ficar no seu tom de corpo, né, vamos dizer assim. E com certeza isso muda, se for no verão, dependendo se você for muito à praia como eu, eu mudo completamente de cor, então no verão eu fico bem morena, minha base aumenta aí mais ou menos uns dois tons. E no inverno, que eu quase não vou à praia, a minha base já fica mais clarinha, então tem que ter esse tipo de molejo, sabe? Não adianta, você não vai conseguir com um produto só, igualar em qualquer momento da sua vida. Provavelmente aquela cor que ficou super bem num momento, em outro não fique tão legal. Eu selecionei cinco bases pra mostrar pra vocês nesse vídeo, cinco das que eu mais gosto e que tô sempre usando, sabe? Mudando aí a cor, ou às vezes pelo rosto e tal, vou sempre mudando, que eu não gosto de ficar muito tempo com uma base. Mas eu vou falar pra vocês quais são as minhas queridinhas dessa, né, porque dentro dessas cinco ainda tem as minhas queridinhas. Vocês podem testar também e às vezes uma dessas bases vai ser a que mais vai se adaptar ao seu rosto. Vamos lá! A primeira que eu selecionei foi essa aqui da Índice Tóquio, que é uma marca nova. Eu conheci essa marca na feira que eu fui em São Paulo, na Beauty Fair. E eu gostei muito dela. Ela tem um acabamento um pouco mais líquido, sabe? Não é aquele tão cremoso, mas tem uma cobertura super alta, tá vendo? Ó, você coloca ela na mão, ela já vai cobrindo, tem uma cobertura maravilhosa. E eu gostei muito dessa base. Não conhecia nada da marca, foi o primeiro produto que eu testei da Índice Tóquio. E eu gostei muito. Então, na minha pele combinou demais, sabe? É aquele tipo de base que não saiu mais da minha necessaire, mas eu gosto de usar quando eu quero uma maquiagem um pouco mais pesada. Tipo, pra noite, entendeu? A quarta base que eu vou mostrar pra vocês é essa aqui da NYX, que é Stay Matte But Not Flat. Essa base aqui, ela... Eu comprei ela já tem bastante tempo. Comprei pelo site Cherry Culture, se não me engano. Eu vou colocar o endereço aqui pra vocês. E eu comprei, ela foi super baratinha, tipo, 8 dólares, mais ou menos. E ela é muito, muito seca. Então, se você tiver uma pele muito oleosa, ou se você for usar, tipo, no calor do Rio de Janeiro, sabe? Aquele calor, calor, muito calor. Você pode... Você vai adorar ela. Você pode testar e... Que eu tenho certeza que você vai gostar. Porque ela é muito, muito sequinha. Então, fica ótimo. Essa base aqui, a única coisa que deu, assim, um pouco de problema pra mim, vamos dizer assim, é que ela é um pouco avermelhada e a minha pele é muito amarelada. Então, você tem que procurar saber isso também. Se aquela cor, ela é mais amarelada ou se aquela cor é um pouco mais rosada. Geralmente, as marcas têm, tipo, uma linha rosada e uma linha... Uma linha amarelada, né? Como é o caso da MAC, que tem NW e NC. É mais ou menos isso. Quando você testa na pele, você não tem muito essa dúvida. Como foi o caso que essa aqui eu comprei pela internet, eu acabei comprando uma cor que era muito próxima da minha, né? Provavelmente a minha cor de rosto. Só que com fundo rosado. E aí, dá um pouco de diferença, mas no pó ficou super certinho. A cor dela é a 03 natural. Essa é a terceira base que eu mais uso. Eu adoro ela. É a Fit Me, da Maybelline. Ela é um pouco mais oleosa. Então, eu já deixo pra usar um pouco mais nos dias mais frios ou então no inverno, né? Vamos dizer assim. Eu tô vendo até essa cor. Ela é um pouquinho mais clara. Eu adoro essa base. Eu sei que aqui no Brasil é um pouco mais difícil de comprar. Essa aqui eu comprei em Buenos Aires. Quando eu viajei pra Buenos Aires, eu comprei várias cores dessa pra ter na minha maleta de maquiadora. Então, eu vou sempre misturando e tal pra chegar na minha cor certa. Independente se essa aqui é muito clarinha. Eu tenho a outra mais escura que aí eu vou misturando. E ela é muito, muito boa. Então, se vocês conseguirem comprar pelo site da Maybelline ou se alguém for viajar, se vocês forem viajar, é uma ótima escolha. Porque ela é baratinha também, sabe? Lá fora ela é bem baratinha. Tipo, 5, 7, 8. Entre 5 e 10 dólares. E ela vale muito a pena, gente. A segunda base é a True Matte, da L'Oreal. Que eu sou apaixonada por ela. Eu sou completamente apaixonada. Quando eu comprei essa aqui, eu comprei a da MAC junto. E ela, assim, ganhou mil vezes. Ela é muito melhor do que a da MAC pro meu rosto, né? Tem gente que ama a da MAC, que não troca por nada. O meu caso é esse de amor. É esse aqui com essa da L'Oreal. Que eu amo, amo, amo. A L'Oreal tem vários tipos de base. Mas essa True Matte, ela é sequinha. Ela ficou ótima pro meu rosto. Com muita, muita, muita cobertura. Então, pra dia de sessão de fotos, sabe? Pra uma coisa mais, assim, que vá precisar mais do rosto perfeitinho. Mais uniforme. Essa base aqui responde super, super bem. Então eu uso pra festa, eu uso pra fotografia. Mas pra noite também, né? Porque ela é um pouco mais pesada. Eu amo, amo, amo essa base. Pra falar a verdade, durante o dia eu uso mais BB Cream do que base. Então por isso que eu tô falando, né? Quando tem muita cobertura, eu já deixo pra noite, pra balada, pra foto. Porque eu gosto do rosto mais natural. Eu não gosto daquela coisa carregada, sabe? Por último, uma base que é maravilhosa e super acessível. Eu deixei por último por isso. Porque todas as outras que eu falei também são muito boas. Mas algumas são um pouco mais difíceis de encontrar. Ou tem o preço mais, um pouquinho mais salgado. Mas essa aqui eu escolhi como sendo a melhor, né? A número 1 é essa aqui da Mary Kay, que é a Time Wise. Essa base é maravilhosa, gente. Eu uso sempre, sempre, sempre. Ela tem efeito mate. Eu tenho muita vontade de testar a Time Wise... É Time With Time Wise? Não sei falar. Me desculpa se eu não estiver falando o nome certo. Mas lá no blog vai ter tudo escrito direitinho pra vocês. Essa base é maravilhosa. Eu quero muito testar ela com... Que é com brilho, tipo acetinado, né? Tem a mate, que é essa aqui. E tem a que é mais acetinado também, que eu quero testar. Mas é maravilhosa. É muito fácil de encontrar. Tem consultora Mary Kay aí, espalhada pelas redes sociais e tal. Ela é muito, muito boa. Então, assim, é uma base que eu indico. E a maioria das pessoas que me perguntam, quando eu indico ela, compram e adoram, sabe? Super satisfaz. Por isso que ela ficou escolhida como minha base número 1. Então é isso. Essas foram as bases, né? As 5 bases que eu mais uso, que eu quis mostrar pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem que eu mostre outro tipo, ou máscara de cílios, ou batom, corretivo... Qualquer produto que vocês queiram que eu faça esse tipo de vídeo, escolhendo 5, é só deixar o comentário aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, clica em gostei, que é nessa mãozinha aqui, que ajuda muito na divulgação do vídeo. Eu fico toda feliz quando eu vejo um monte de mãozinha pra cima. Pra me acompanhar em tempo real, é arroba o blog Mayara Cardoso em todas as redes sociais. Coloca o blog Mayara Cardoso aí, que eu tenho certeza que você me acha. Mil beijos e até o próximo.